Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Brasília, junto com o nosso secretário de governo, Caio Lima, a secretária Viviane, da Assistência Social, e o nosso amigo, Hamilton Azevedo. Estamos aqui, defendendo a nossa grande família, que é a nossa cidade. Aqui, cada conversa, cada encontro, é um passo para trazermos mais desenvolvimento e qualidade de vida para todos nós. Com orgulho, quero aqui anunciar que após as visitas ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Assistência Social, e também com o apoio incansável do deputado Arlindo Chinaglia, conquistamos vitórias significativas. Dois novos postos de saúde para os bairros Paquembu e Jardim Anchieta, uma nova ambulância equipada para atender as emergências com rapidez que a nossa gente merece, e também mais uma creche, garantindo um começo de vida com educação e cuidado para as nossas crianças. Também quero aqui agradecer o deputado Bruno Ganem pela atenção às nossas demandas. A nossa administração se baseia em trabalho árduo, honestidade e a coragem de sempre fazer o que é certo. O Ourinhos está mudando e melhorando a cada dia, por isso, seguimos trabalhando com as bênçãos de Deus, fazendo o melhor pela nossa gente e proporcionando um futuro de mais desenvolvimento para a nossa cidade. Um grande abraço a todos!